Tu conhece esse cara? DJ Gabi, HG Fundo do fã, que volta o pão P-P-P-P-P-S-A-D-O P-P-P-P-S-A-D-O 200 km por hora Dessa pilota e um eu passei E ela só escuta o zoom De medida de minha RR1000 Ela segura e não solta a acelerência De um fio na barriga É disso que elas gostam 200 km por hora Dessa pilota e um eu passei E ela só escuta o zoom De medida de minha RR1000 Ela segura e não solta a acelerência De um fio na barriga É disso que elas gostam Hoje tem baile lá na zona sul Passei chuan chu Leve com a chave Bate cabeça pra escolher Vou ir com qual das navias É que tem bote, cayenne Mil e cem dói, Johnny, RU Toda dezoito que late No peito da polo, black e blue Whisky, Red Bull Estouro, chandão Na banca só sobe mais sexo Cola com os menino bom Fecha a camara, T Patrocina a ousadia O que nós faz hoje Nem se lembra no outro dia A vida é curta Então vamos curtir Pat joga dentro Viver bem é ser feliz Tanto faz Se você é rico ou pobre Vem pro baile funk Que aqui todo mundo é top DJ tá chamando As novinha pra dançar Quem é funkeiro sai do chão Eu quero o baile lotando Os moleque tão pesando E ela quer dançar Rebola, rebola, rebola Não pode parar Eu quero o baile lotando Os moleque tão pesando E ela quer dançar Rebola, rebola, rebola Não pode parar Não pode parar Não pode parar E ela quer dançar E ela quer eça